Nossa equipe de reportagem hoje acompanhou a inauguração de uma coisa muito importante para o nosso município. Foi a casa onde vai acolher os idosos da cidade de Sapezal. Então por isso é importante a gente frisar e dizer que mais uma obra está sendo concretizada aqui no município de Sapezal. Inclusive para dar um exemplo concreto do que eu falava no discurso, a cidade de Tangará da Serra, por exemplo, que tem mais do que o dobro da população, não tem uma casa com a estrutura que Sapezal tem. Inclusive a gente tem uma questão específica de não ter vaga em Tangará e Sapezal, graças a Deus agora com a inauguração, tem uma estrutura condizente com o município que é modelo para o estado de Mato Grosso. Então fica o nosso agradecimento, a gente parabeniza a prefeitura municipal pela inauguração, pela conquista de hoje. Em 60 dias aqui na comarca de Sapezal, a gente já inaugurou o CAPES e a casa do idoso aqui de Sapezal. Valendo também aproveitar a oportunidade para esclarecer a população que aqui não é uma casa de longa permanência, ou seja, não é uma espécie de depósito de idosos em que a pessoa deixa o idoso aqui e simplesmente esquece. Não, aqui a característica marcante é a provisoriedade, ou seja, é para uma situação de urgência, emergência, abandono, de violência, por exemplo. Então o idoso fica aqui temporariamente e depois tem que fazer o retorno para a família ou para quem é responsável por esse idoso. Então, mais uma vez, a gente parabeniza a prefeitura, fica muito feliz pela inauguração e deseja muito sucesso, muita felicidade para todos os acolhidos e que a gente consiga restabelecer o vínculo familiar na maior brevidade possível. Fala um sonho porque a gente vê a concretização daquilo que tanto falamos sobre política pública. Então nós estamos aí hoje entregando para a comunidade, a prefeitura de Sapezal entregando para a comunidade mais um equipamento público, que é uma instituição de longa permanência para a pessoa idosa, denominada Casa do Idoso Sapezal. Então o serviço desenvolvido aqui, ele é uma parceria, uma somatória de esforços. Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Administração, enfim, uma série, uma junção de esforços para a gente poder atender aqueles que precisam, idosos acima de 60 anos, que realmente precisam desenvolver e necessitam e têm por direito uma vida digna, que é isso que nós estamos trabalhando. Bom, a gente sabe dos trabalhos que realiza a Secretaria de Assistência Social, mas esse é de suma importância, né? Sim, Pavão, a gente acredita nisso mesmo, porque nós trabalhamos com a vulnerabilidade. Então a vulnerabilidade, ela é multifacetada, ela é por diversos fatores. E aqui a gente está trabalhando, né, para aqueles que neste momento, temporariamente, não podem permanecer com as suas famílias, cujas famílias não conseguem desenvolver a sua função protetiva. E aí entra o município nessa proteção, né, nessa garantia de direitos. Então eu fico muito feliz, eu fico muito emocionada também quando eu vejo que realmente na administração a gente tem desenvolvido as atividades com humanidade, além da técnica, além do conhecimento, além do cumprimento mesmo, das exigências, né, das normas que a política pública requer. Então a gente fica muito feliz e eu agradeço aqui, Pavão, né, todos os envolvidos, todos os servidores da prefeitura que trabalharam para que acontecesse isso daqui. Agradeço também o Ministério Público, hoje, né, na ausência do doutor João Marcos, que foi com quem iniciamos o processo, que não está mais no município, mas hoje nós temos o doutor Álvaro, né, promotor de justiça, que tem nos ajudado de maneira significativa, né, o juiz da comarca, né, enfim. E não poderia também deixar de agradecer aqui o prefeito Valciro, Cláudio, né, por trabalhar e ter essa visão, ter essa visão de humanidade a respeito da vulnerabilidade. Então a gente lida com a criança, lida com o adolescente, com a mulher vítima de violência, lidamos agora aqui, né, com uma pessoa idosa. Então os meus agradecimentos a todos os envolvidos, né, e desejamos aqui o cumprimento mesmo de uma política de garantia de direitos, que é isso que nós trabalhamos e esperamos. Quando a gente está aqui nessa inauguração hoje, né, Casa do Idoso, eu sei que foi uma luta muito grande para se conseguir chegar a esse momento aqui, como a secretária Cristiane, ela falou aí, explicou na sua fala, toda dificuldade, a luta, e quando o projeto chegou no Legislativo, a discussão muito importante que fizemos, e não medimos esforço para aprovar, e é realmente o recurso público investido no lugar certo, cuidar das pessoas que mais precisam, os idosos que estão desamparados, estão aqui sendo bem cuidados, com assistência, com a saúde. Então eu não poderia deixar de parabenizar a gestão Valci e Cláudio Scariota. Então o Poder Executivo está de parabéns por fazer uma inauguração tão gigante como essa, Pavão. Bom, a verdade é uma só, né, o trabalho tanto do Poder Executivo como do Legislativo, tem que andar sempre junto, né? Pavão, a união faz a força, e quem ganha é o povo. Os poderes unidos, o desenvolvimento vem mais rápido, as discussões são necessárias, mas aí a união, quem ganha é o povo, e esse é o objetivo. O Legislativo está junto para o crescimento, para o desenvolvimento, e para atender as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Estamos aqui hoje inaugurando a Casa do Idoso. Oxalá se todos nós, filhos, cuidassem dos nossos pais, porque um pai trata dez filhos e dez filhos não conseguem tratar um pai. Então assim a gente fez essa Casa do Idoso, uma Casa de Passagem, para aqueles idosos que mais necessitam. E estamos aqui hoje inaugurando mais uma casa, mais um empreendimento, que o município tem por obrigação fazer isso. Até que Cláudio e Valcir estiverem aqui, nós vamos proporcionar o melhor para a Sapezal, tanto para nossas crianças e também para os nossos idosos. Estamos hoje aqui inaugurando a Casa do Idoso aqui de Sapezal, para essas pessoas que tanto necessitam do apoio, do cuidado do poder público, essas políticas sociais que a gente precisa fazer, e estamos felizes por poder proporcionar isso aos nossos idosos que estão precisando, que são vulneráveis, às vezes a família deixa, ou abandona. Então a gente está aqui para fazer esse trabalho também. E estou muito satisfeito, demorou um pouco, mas foi feito com tudo conforme precisa, conforme manda a lei. Prefeito, desde o começo, a sua preocupação, a sua e do Cláudio, era criança e idosa. Porque todo dia nasce uma criança e sempre vamos ficar velhinhos. Exatamente. Graças a Deus que muitos conseguem ficar velhos, né? E as nossas crianças, nós também temos que nos preocupar, porque a criança precisa de um lar, precisa de uma educação, precisa de saúde, e o idoso não é diferente. O idoso também, não querendo generalizar, mas ele é igual a uma criança. Depois que fica numa certa idade, precisa de cuidados, e o poder público está aqui para isso. Enquanto eu e Cláudio, nós estivermos à frente do nosso município, nós vamos cuidar sempre das nossas crianças e também dos nossos idosos, e da população em geral. Eu acho que o prefeito e o vice-prefeito, Câmara de Vereadores, está aqui para trabalhar para o povo. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós estamos fazendo.